Fala galera, boa tarde, um abraço, tô passando aqui juntamente o Will, a minha Gabi, a Gabi sobrinha do Will e o enteado da irmã do Ilha. Estamos aqui em Erestim agora, mas daqui a pouco partindo para a Lagoa Vermelha, passar a virada do Natal aí com a minha família, né? Só pelo almoço. Virada do ano, a gente vem para Erestim de novo passar aqui com a família do Will. Galerinha, deseja um Feliz Natal para todo mundo, boas festas, que seja um dia, uma noite maravilhosa hoje, né? Uma ceia incrível para todo mundo. Muito cuidado quem está em viagem, na ida e na volta, com bebida, com cinto de segurança, esse tipo de coisa, né galera? Que infelizmente acontece muitos acidentes nessas épocas, então vamos tomar cuidado porque é um dia de festa, não pode virar um dia de tristeza e tragédia. Tá bom gente? Daqui a pouquinho nós pegamos o nosso bebê, vamos voltar para casa, passar com a família, como eu disse. A Gabi vai ficar por aqui essa semana. Então, o pretendente da Gabi, o Gabi está no Erestim essa semana. Vai atemorizar a Erestim. Bem louca gente, bem louca. Na verdade eu trouxe para cá para parar de me incomodar um pouquinho lá em casa, né? Mas tá bom. O Eduardo vai cuidar agora. É, o Eduardo. Ó. Tô vendo tudo que eu tô ganhando essa semana, meu Deus. Falou galera. Ela tem uma vela no meio aqui, ó. Ô, Gabi. A Gabi loira, não deixa, né? Sabe, né? Sim. Eu não quero ser avó. Tá. Tô muito jovem pra ser avó, já tô sendo mãe ainda, não vou ser avó. Amor, dá um Feliz Natal para o pessoal do YouTube. Feliz Natal. Feliz Natal. Obrigada pela parceria aí galera nesse ano. Feliz Natal. Muita fã, eu tô agradecendo o pessoal. Tô medida, né? Gente, obrigada pela parceria aí. Vamos acabar esse ano junto e vamos começar mais um, se Deus quiser, tá bom? Beijo, Feliz Natal. Tchau.